Olá pessoal, meu nome é Fernando, bem-vindo ao canal Artwork. No vídeo de hoje, vamos fazer uma estampa no Photoshop, criando um efeito Heftone para DTF e DTG, usando imagens gratuitas da internet, livres de direitos autorais. Todos os recursos usados estarão disponíveis para baixá-lo. Os links ficarão na descrição do vídeo. Vem comigo no universo da arte 2D e 3D! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.